O Campeonato Peladão está previsto para começar o mês que vem e o vereador Wendel Nogueira vai falar das novidades que vão ter na abertura, inclusive um jogo beneficente. Vereador, como é que vai ser a abertura do Campeonato Peladão? Quando vai ser? E esse jogo beneficente, inclusive, vai ter duas estrelas aí do futebol nacional, que fez muito sucesso até pela camisa da seleção brasileira. Isso, Cleiton. A gente vai... A abertura do Peladão vai ser no dia 4 de maio, no sábado. Vai ser um jogo com a molecada de abertura da Escolinha Primavera contra a Escolinha de Espigão. E depois da abertura da molecada vai ter o jogo beneficente entre Alex Dias e Amaral. Alex Dias, que fez sucesso no Vasco, artilheiro de várias competições do Brasil. O Amaral, conhecido pela sua marcação forte, todo mundo conhece, foi até a seleção brasileira, rodou ídolo no Palmeiras, rodou também pelo Vasco, pelo Corinthians, jogou em quase todos os clubes grandes do Brasil e também do mundo. Então eles vão estar aqui, no sábado, às 17 horas, fazendo o jogo beneficente. A entrada vai ser um kit de alimento não perecível, onde vai ser doado para alguma instituição. A gente ainda não definiu a instituição, se vai ser tudo para uma instituição só, ou se vai ser para várias instituições, para ver se, de repente, alguma instituição que não tem os alimentos e que estão precisando mais que as outras. Então a gente vai fazer esse estudo, colher o maior número de alimento possível para poder ajudar. E esses atletas estão vindo aí ajudar a nossa cidade a fazer essa ação social. Vai ser bem bacana, espero todos vocês lá nesse dia de abertura. E depois dessa abertura, no outro final de semana, começa a rodada do Peladão, que vai se estender até julho. A última rodada final vai ser no mês de julho, acho que no dia 7 de julho, num sábado. E também a gente vai ter, dando informação por aqui, pelo esporte, com o Aldo Júlio apresentando, ele vai estar cobrindo. Vereador, aonde a população que quer ajudar e participar desse evento pode trocar os seus ingressos por alimento ali? Então, Cleiton, a gente vai estar, as empresas parceiras que vão estar fazendo essa coleta dos alimentos e trocando por ingressos, vai ter um ingressinho, você vai se dirigir até essas empresas e lá você vai levar o seu alimento e pegar o ingresso. É a Cressol, que fica ali na frente do Cândido, é o Rolão Material de Conceição, que fica ali na 25. É a System, que fica aqui atrás do anfiteatro. E também, deixa eu pegar aqui no celular, Cleiton, que é bastante pessoal. A FASP, lá na faculdade, os alunos da FASP podem pegar e deixar lá também e trocar. E também o Supermercado Santa Helena. E a Zomotos, que é na frente da Bioforma. Então, essas empresas que estão parceiras vão estar lá como centro de levar os alimentos para poder ficar mais centralizado para o pessoal. E também, no dia, quem não tiver levado as empresas nesse lugar, no dia também vai estar sendo feita a coleta lá. O importante é participar e contribuir para uma grande festa, que na verdade é uma festa social, né, Cleiton? A gente não tem lucro nenhum com isso. É simplesmente para poder fomentar o esporte e também fazer o social. Então, vamos lá.